Um homem de 40 anos morreu em um acidente entre um carro e uma moto, tá vendo? É o tempo todo a gente falando disso aqui, ó. Só que parece que a gente tá falando só de estatística, mas é um ser humano. A batida aconteceu no bairro das Águas, em Ipatinga, e a Gisele tá chegando pra falar aqui. Gisele, já falei tanto aqui sobre conscientização, aí você vai contar agora de um acidente, de uma morte, mais uma vez, um motociclista, infelizmente. Boa tarde, Gisele. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, um homem de 40 anos acabou morrendo em decorrência deste acidente registrado na noite desta segunda-feira, na avenida Kiyoshi Tsunawaque, no bairro das Águas, aqui em Ipatinga, a rua de acesso, a avenida de acesso ao Hospital Márcio Cunha. A condutora do veículo contou à polícia que trafegava sentido ao bairro Bela Vista, quando o motociclista teria invadido a contramão e acabou batendo no veículo. Neste impacto, o motociclista, ele acabou tendo a perna amputada de tão forte que foi essa batida, Nico. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Márcio Cunha, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Testemunhas confirmaram a versão apresentada pela condutora à polícia e o carro dela foi encaminhado, foi removido ao pátio credenciado da polícia civil daqui de Ipatinga, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação, né?